Ai, gente! O que eu ia falar? Hoje a gente vai falar sobre desapego, né? A nossa meditação vai ser sobre desapego. Eu ia colocar lá no post o... Oi, Dani! Ai, que bom, que bom, que bom que você tá aqui. Eu ia falar lá no post hoje que eu ia colocar efeito zenão, né? Mas efeito zenão, ele é uma palavra que nem todo mundo conhece, né? Então, vai ser bem complicado. Então, eu vou colocar só o desapego, que eu acho que chama mais atenção, né? Porque as pessoas, elas pensam em desapego, desapego material, desapego de namorado, das pessoas, né? A gente tem vários tipos de apego. Mas o que eu ia dizer, não? Eu queria só falar aqui rapidinho pra vocês, que é quando a gente quer que é muito, muito uma coisa, a gente quer tanto que a gente vibra numa frequência da ansiedade. Então, ao invés, né? Nossa, eu vou conseguir aquele emprego. A gente foca e fica pedindo e orando. E, nossa, eu vou conseguir, eu quero aquele emprego, eu quero aquele namorado, eu quero aquela pessoa. Você quer tanto que a gente... Tudo é vibração. Então, a gente acaba vibrando na ansiedade, na angústia, no medo, nas incertezas. E não deixa fluir. Quando a gente aprende a amar, o amor, ele é incondicional, né? Quem conhece o amor incondicional, geralmente são as mães que têm aquele amor incondicional pelos filhos e tal. Mas o amor, ele é livre, ele liberta, ele deixa tudo fluir. E a gente vai aprendendo, né? Com as perdas e também aprendendo quando a gente solta. E quando a gente ama de verdade, aquelas coisas voltam pra gente. E aí, quando a gente aprende a soltar, vem com uma facilidade. Tem um negócio, quando a gente estuda o efeito Zenão, fala que a gente deixa duas chaleiras de leite ali pra ferver, né? Isso antigamente, agora não mais. E aí, você fica olhando as duas, olhando as duas. Na hora que você vira de costa, é a hora que ela ferve, que é a hora que ela derrama. E aí, seu efeito Zenão, se você fica olhando ali muito, focado, com ansiedade, vai, ferve, 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 ferve. Não funciona, você dá as costas e aí derrama. E é isso que a gente, da meditação, vai fazer hoje, né? Vai fazer a meditação teta, aí lá em cima só, o criador sabe o que eu faço com vocês, porque eu também não sei. Aí eu lidero e depois a gente vai fazer o post que as pessoas colocaram os nomes. Pra gente praticar, a gente fazer doação de energia também. E aí, se vocês tiverem alguém em mente, né? Mas a gente vai, juntos, focar em cada nome que tá no post. Pra gente enviar energia pra essas pessoas. Tá bom? Vamos iniciar, então? Então, vamos lá. Sempre quando vocês forem fazer as quartas-feiras, deixa um ambiente bem gostoso, que esse é um momento dedicado pra vocês. Coloca umas velhinhas, um incenso, vai respirando. Porque acho que essa é a parte mais importante de toda a meditação, né? Essa conexão, né? A respiração, qual a hora do seu dia que você para. Pra respirar de verdade. Então, de repente, se prepara uns 10 minutinhos antes da meditação. Então, vamos lá. Respira fundo. Feche os olhos. Enche o pulmão de ar, traz a consciência pro momento presente. Agradece por essa quarta-feira tão linda, tão cheia de saúde. Agradece aonde você tá, a casa, o apartamento. Inspira e solta o ar bem devagar. Inspira, segura e solta o ar. Vai relaxando os braços, as pernas. Relaxa todo o corpo. Relaxa os músculos da testa, o olho. Relaxa o couro cabeludo. Imagina uma luz que vem no topo da sua cabeça. Imagina que essa luz ilumina todo o seu corpo. E o seu corpo, a sua consciência vai passando por todos os cômodos da sua casa. E você vai agradecendo tudo o que você tem. Agradece aquilo que você acredita. Obrigada, Deus. Obrigada, Universo. Obrigada, Divindade, Espiritualidade. Obrigada pelo alimento. Obrigada pelos móveis. Obrigada pelo meu transporte. Seja esse bicicleta, carro ou transporte. Obrigada pelas minhas roupas. Água no meu chuveiro. Luz na minha casa. Obrigada pela minha saúde. Pelo meu trabalho. Vai passando por todos os cômodos. Vai agradecendo tudo o que você tem. Agradece o tanto de coisa que você tem. De repente, você poderia ter até menos. Vai agradecendo as coisas. Se você puder olhar as coisas do lado de fora da janela ou do balcão. Agradece tudo o que está à sua volta. Agradece a sua visão. Sua audição. Todos os seus sentidos. Seus órgãos. Tudo por estar funcionando perfeitamente. Sem você ter que pedir. E agradece todo esse ar. Que é de graça. E a gente esquece de agradecer. Com essa sensação de gratidão. De bênção. Imagina como o seu coração fica cheio. Repleto. Repleto dessa luz. Que só a gratidão e o amor traz para você. Imagina seu coração completamente iluminado. O tanto de coisa que você tem. O tanto que você é abençoado. E leva essa energia lá para o núcleo da terra. Se conecta com um grande cristal. Com o núcleo da terra. Dá um abraço nele. Ele é muito maior que você. Uma grande rocha. Uma pedra. Um cristal. Imagina toda essa natureza. Essa energia que só transmite para você. Você não precisa fazer nada. Que ela já tenha essa energia emanente. Recebe toda essa energia da natureza. Faz todo o sentido contrário. Vai subindo as camadas. Camadas de terra. Cristal. Águas. Entra pela sola dos seus pés. Sobe pelas suas pernas. Traz essa energia. Passa pela sua coluna. Sobe até o topo da sua cabeça. Imagina no topo da sua cabeça uma bola de luz. Imagina a cor dessa bola. Imagina que você entra nela. Sua consciência entra nela. E você vai subindo. Se elevando. Atravessa o teto de onde você está. Continua indo mais alto. Começa a ver as ruas ficando menores. Os carros. As árvores. As pessoas mais distantes. E você vai subindo. Atravessa as nuvens. E a sua bola de luz vai subindo. Atravessa o planeta terra. Você vai viajando pelo universo. Planetas. Estrelas. Continua subindo. Vai atravessar uma camada dourada. Linda. Cheia de pontos dourados. Continua subindo. Vai atravessar uma camada gelatinosa. Com todas as cores do arco-íris. Cada vez que você passa. Você mergulha nela. E ela muda de cor. Vai toda colorida. E você vai subindo mais alto. Lá em cima vai ter uma névoa cor-de-rosa. Ela é a lei da compaixão. Ela vai te levar até um portal retangular. De cor bem brilhosa. Você entra nesse portal sem medo. Lá dentro você vai mais alto. A sua bola de luz. A sua bola de luz ela se dissolve. E você sobe. Vai mais alto. A sua essência se conecta com esse lugar. Você está no sétimo plano da existência. Com o Criador de tudo que é. Com Deus. Você atravessou todas as camadas. Todos os planos. E você se conecta com esse plano. De puro amor. De pura harmonia. De puro equilíbrio. Respira fundo. Respira fundo. Traz a consciência para esse lugar. Agora eu queria que vocês se imaginassem num lugar lindo de pura natureza. Vai caminhando. Caminha, caminha. Olha para os lados. Repara. Observa tudo que está ao seu redor. Cada vez que você vai dando uns passos. Você vai se desprendendo de alguma coisa. Seja isso material. Seja pessoa. Seja uma roupa. Uma peça de roupa. Vai andando bem devagar. E imagina. Disso eu não preciso. Isso daqui dá para ficar sem. Isso daqui eu consigo viver sem. E vai cada vez ficando mais leve. Vai observando lá atrás tudo que você já acumulou na sua vida. Todas as pessoas que já apareceram. E de repente ainda tem um gancho ali. Que você ainda está conectada com ela. E você diz para você mesma. O que é que eu estou aprendendo com essa pessoa? Eu consigo deixar de fixar o meu pensamento nela e conseguir dar um passo adiante? E continua caminhando e se desprendendo dessas coisas. Tem pessoas que têm ciúmes de roupas, de objetos, de emprestar um carro para alguém. Tem pessoas que têm ciúmes de que alguém mexa nas coisas dela dentro de casa. E se coloque nessa situação. Tem pessoas que arrumam grandes conflitos dentro de casa. Principalmente se mora com alguém. Se alguém respeita esse limite. Por ciúmes mesmo. Vai caminhando nesse lugar lindo. E lá na frente, eu queria que vocês imaginassem algumas pessoas. Não precisa ser uma só. Pode ser várias. Imagina essas pessoas que vocês gostariam de desapegar, desgrudar, soltar, liberar. Traz essas pessoas, ou essa pessoa em especial, na sua visualização. Imagina ela. Sente. O que vem do seu coração? Qual é o sentimento? É um sentimento de amor? De ciúme? De medo? Que sentimento é esse? Que o amor, ele é incondicional, né? O amor, ele liberta. Ele libera. Quando a gente prende muito, é porque a gente tem medo de perder. Aí a gente vibra nessa angústia. Do vazio. Não tem como a gente ter uma pessoa. Não tem como a gente controlar uma pessoa. Essa visualização pode até ser os seus pais. Pai, mãe. A gente sofre quando o pai ou a mãe não obedece aquilo que a gente quer que eles façam. Eu falei, pai, pra você fazer isso. Eu falei, mãe, pra você fazer isso. Mas você não me ouve. As pessoas, elas têm as suas próprias escolhas. Cada um segue o seu caminho. Então, visualiza essas pessoas. Você vai falar mentalmente. Eu vou repetindo aqui, mas vocês vão fazendo uma conversa também, mentalmente. E se não for pessoas, pode ser objetos. Pode ser o guarda-roupa, pode ser um carro. Aquilo que você quiser visualizar. Imagina, mentaliza. Eu me liberto disso. Eu me liberto de você. Há quanto tempo eu te julguei? Eu não entendi a sua trajetória? Eu sou responsável pela minha vida agora. Eu escolho me libertar. Viver sem esse peso. Eu me liberto. E eu te liberto. Eu entendo que quando a gente ama, a gente deixa livre. E se eu um dia me apeguei a você, eu te peço desculpas. E eu peço que você me perdoe. Quando você conversa com essas imagens, com essas pessoas, as imagens que vêm na sua cabeça, sente o que essas pessoas dizem pra você. Se for um objeto, sente o que esse objeto, tudo tem uma consciência. Tudo tem uma vibração. O que esse objeto diz pra você. Por que você não está liberando? Por que você não deixa isso ir? Por que você ainda se conecta com isso? Imagina que cada palavra que você conversa, vem um feixe de luz lá de cima, visualizando todas essas pessoas. Ao mesmo tempo que você vai conversando, você vai iluminando essas pessoas e enviando muito amor. E repete, eu me liberto de vocês e eu deixo vocês irem. Eu deixo você ir. Eu escolho viver uma vida solta, responsável pelas minhas escolhas. Eu escolho viver uma vida leve. Continuem, de olhos fechados. Eu vou fazer uns downloads. Continua visualizando essas pessoas na sua frente. Eu vou fazer os downloads junto com isso e a gente termina com a visualização. Criador de tudo o que é. Eu sei como viver completamente desapegada. Ai, esqueci de falar. As pessoas que são novas, você tem que repetir e falar sim, porque esses downloads são novos sentimentos que são instalados a partir da fonte criador. Então, toda vez que eu falar uma frase aqui, vocês repetem sim, se puderem falar verbalmente perfeito, se não puder, então fala só mentalmente. Então, Criador de tudo o que é, o Deus, eu sei como viver completamente desapegada. Eu sei como soltar sem sacrifício ou sofrimento. Eu sei a sensação do que é estar livre. Eu sei que é possível me libertar de toda a arrogância e pretensão que me fez te prender. Respira fundo. Imagina um feixe de luz entrando pelo topo da sua cabeça e você recebendo tudo isso, esses novos sentimentos. Criador de tudo o que é. Eu sei como vibrar no amor incondicional, sem medo, sem medo de perder, sem medo do vazio. Eu sei viver a minha vida sem condições. Eu sei como e quando suprir as minhas expectativas, sem colocar expectativas no outro. Respira fundo. Mentaliza ou verbaliza o sim. Imagina o feixe de luz entrando pelo topo da cabeça, fazendo parte do seu corpo, de todas as células. Criador de tudo o que é. Eu sei como me amar e amar o outro como ele é. Eu me liberto da ansiedade do ter. Eu vibro no ser. Eu sei a definição e sei que é possível eu dar sentido à minha vida. Eu sei como e quando me preencher de importância. Eu sei que tudo o que eu preciso sempre me é dado. Respira fundo. Imagina a luz entrando. Eu confio na evolução da vida. Eu solto os meus sonhos, minhas metas e deixo fluir. Eu sei como me sentir nutrida sem precisar apegar a nada. Respira fundo. Criador de tudo o que é. Comandado. Que todos esses downloads sejam preenchidos em todas as células de todas as pessoas que disseram sim. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Continua visualizando essas pessoas. Depois que vocês falaram, repetiram isso, essas pessoas mudaram de feição. Como você acha que elas te olham? Ou se for um objeto? Como você acha que esse objeto está agora? Se você consegue se libertar? Se você consegue criar... Não criar expectativas para essas pessoas, entender que cada um tem um processo, tem uma escolha. E a gente só quer o que o outro seja aquilo que a gente quer para a gente. E cada um faz o que quer. Continua visualizando. Mentalmente. Vamos fazer agora um comando de um. Criador de tudo o que é, é comandado. Que eu me liberte disso ou dessas pessoas. E que envia toda essa sensação de angústia, de medo para a luz. Substitui para nós todos. Muito amor. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Imagina, não sei, como vocês querem imaginar, se é quebrando um vínculo, ou se são partículas, ou se é toxina, sendo enviado para o universo e sendo enviado amor de volta. Envia para essas pessoas e envia para você. Se despede delas, dele, dela, do objeto. Volta para esse lugar de pura luz, de pura conexão, do lugar da meditação. Respira fundo. Agora a gente vai nessa energia de conexão, dessa corrente energética. A gente vai fazer outro comando. Criador de tudo o que é. Que todas as pessoas que estão meditando agora, todas as pessoas que estão nessa vibração de meditação, de amor e de gratidão, que possamos formar uma corrente de amor. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostra. E imagina, todo mundo que está conectado agora, ou qualquer pessoa de qualquer parte do planeta, de repente seja fazendo uma meditação agora, imagina saindo um feixe de luz do topo da sua cabeça, se conectando com essas pessoas, se conectando com quem está na live, se conectando com qualquer pessoa de qualquer parte. E visualiza essa energia sendo formada como vocês quiserem, em forma de nuvem, de corrente, de eletricidade, de magnetismo. E vamos fazer outro comando. Deus, o Criador de tudo o que é, é comandado que todas as pessoas, que todos os serviços mundiais e que todas as pessoas necessitadas recebam essa energia, essa energia do amor. Grata. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Imagina toda essa energia de todo mundo agora, essa corrente, sendo enviada a todos os hospitais, mendigos, incêndios, acidentes, guerras. Imagina todo mundo, todo mundo que esteja precisando, recebendo isso. Todas as grandes causas. Mais um comando, Criador de tudo o que é. É comandado que todas as pessoas que escreveram lá no post da meditação de hoje, é comandado que todas elas recebam amor individualmente em cada célula do seu corpo. Grata. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Vocês vão imaginar a intenção de vocês, que é uma luz saindo do topo da cabeça, indo lá para cima. Deus recebe isso, essa intenção, Ele purifica. E agora visualiza vindo lá de cima, esse feixe de luz. Imagina o que é que é os nomes das pessoas ali. Imagina você passando por cada nome e essas pessoas todas recebendo pelo topo da cabeça. Mesmo que você não conheça a pessoa, não tem problema, não importa a intenção. Imagina essa energia entrando pelo topo da cabeça, descendo pelo pescoço, passando pelos braços, pelas pernas. imagina todas as pessoas completas, com energia positiva, da melhor e mais elevada intenção. Mais um comando e o último. Deus, Criador de tudo o que é, é comandado, eu peço, eu desejo que todos os meus familiares, meu anjo da guarda, meus ancestrais, todos os espíritos de luz, aqueles que já se foram, e eu, todos nós, possamos receber o seu amor. Grato, está feito, está feito, está feito, mostra. Agora imagina essa luz vindo lá de cima, banhando toda a sua linhagem, de pelo menos umas sete gerações lá para trás. todos aqueles que já se foram, todos aqueles que vão vir, lá para frente também, banha, cura, envia, seu anjo da guarda, lembra dele, lembra que ele também recebe essa luz, sua família, imagina sua família, lembra e visualiza esse fecho de luz, entrando no topo, da cabeça de cada um. E imagina a sua cabeça agora, imagina você se abrindo, e recebendo, toda essa bênção, diz, eu mereço, eu mereço, eu vibro no amor, eu vibro na gratidão. Sente essa luz entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo pescoço, pelos braços, fazendo parte do seu corpo, descendo pelas suas pernas, respira fundo, segundo, enche os pulmões de ar. Vamos imaginar agora, nesse lugar de pura luz, uma cachoeira, imagina esse dia maravilhoso, imagina uma cachoeira, entra nela, e se lava, se banha, deixa tudo escuro, tudo de negatividade ir embora, toda toxina, tudo aquilo que não presta. E aí você sai equilibrada, energizada, entendendo que aquela água purifica, você se liberta daquilo que era um peso, eu queria que vocês colocassem aí a mão no coração, escolhe uma mão, coloca no coração, sente o coração, respira fundo, e agradece mentalmente por mais uma quarta-feira, agradece os seres de luz, essa egrégora forte, agradece todos os aprendizados, as visualizações, e a você. Respira fundo, vai trazendo a consciência já por um momento presente, vai voltando, e quando quiser, pode abrir os olhos. e depois me dizem que vocês estão voltando, vocês estão bem? E aí, gente? Fez aí? Ah, Roberta, não vi que você entrou. Ô, Zaca, Zaca, semana que vem eu faço de vocação profissional. E aí, Dani, gostou? Primeira vez, a gente nunca esquece. como é que foi? Como é que foi, gente? Depois me mandem um feedback, ver se vocês viram alguma coisa. Meditação de desapego, se é uma coisa muito mais profunda, a crença ali, aí tem que cutucar mesmo, a gente dá esses aulos para fazer um band-aid, mas aprender a vibrar na liberação, no soltar, não ficar apegando, não ficar, eu quero, 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 quero muito isso, e vibrar na ansiedade não rola. Então, é prática, muita prática. Obrigada, Pathy. O que que é? Muita energia. Hoje eu já tava com muita energia, viu? Ops, desgrilo. Tava com vontade de chorar de novo. Chorou? Ô, meu Deus! Chorar faz bem a parte do corpo. Gente, então é isso, tá? Muito obrigada, mais uma quarta-feira maravilhosa, até quarta-feira que vem, se cuidem, vou salvar a live lá no YouTube, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada!